No vídeo de hoje eu decidi fazer uma coisa totalmente nova Aqui no Minecraft nós temos vários biomas e muitos deles são legais e outros nem tanto Eu decidi pegar o bioma mais paia, que é o de pântano, e reformar ele inteiro Fazendo lagos customizados, chão customizados, montanhas customizadas, caminhos customizados E isso é só o começo, eu quero fazer muito mais Então se você quer saber tudo isso, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom E o nosso bioma customizado vai ser bem aqui, literalmente no pântano Assim, o bioma do pântano não é legal, o único problema dele é que ele não é legal Acho que a melhor coisa que tem nele atualmente é o mano sapo Então tá né, não quer aparecer, não aparece então, tá bom, tá bom Sapo, então tá Eu juro que isso não tava nos planos Literalmente o primeiro passo de tudo é já começar limpando esse bioma Porque essas árvores não vão ficar aqui e elas só tão atrapalhando Bom, agora com parte da área parcialmente limpa, a gente já tem um bom começo E essa aqui é a lista das coisas que eu preciso pra fazer esse bioma customizado funcionar Entrando aqui no portal do Nether, a gente tem um túnel de gelo É um túnel que eu fiz ontem, que a gente consegue andar mais de 2 mil blocos em menos de 10 segundos A gente vai usar ele pra poder voltar pra casa, pra aí sim poder fazer a primeira coisa da lista A primeira coisa que a gente tem que fazer é literalmente ir pra debaixo da nossa casa Pra quem não sabe, literalmente abaixo da minha casa, você já consegue começar a escutar os barulhos de cachorro E se você continuar cavucando aqui, você vai notar que aqui tem uma base secreta E não, não é minha Muitos de vocês estão comentando que o foco explodiu minha casa E se foi ele que fez isso, eu não me importaria de pegar itens dele como vingança Até porque se ele tá disposto a fazer uma base aqui embaixo e reatacar minha casa Ele quer guerra e ele vai ter Bom, ele tem aqui vários pedregulhos de ardosa, que é exatamente o bloco que eu preciso Vamos guardar nessa caixa chúcar aqui, ó Só que isso daqui não vai ser o suficiente definitivamente Isso aqui é uma saída? Olha só, tem um túnel aqui na base secreta dele Ele tá levando pra base do house Tem um barco aqui Meu Deus do céu A base do foco é literalmente incriminar o house Tem mais coisas do foco que eu quero investigar e eu queria tentar confrontar ele Vamos ver se ele aparece em algum momento enquanto a gente faz as nossas coisas Enquanto isso, vamos buscar mais pedra dessa Tá, e com isso a gente já tem o nosso primeiro objetivo concluído Que é conseguir muito pedregulho de ardosa Agora vem o segundo Agora que a gente já tem mais de uma churka box de ardosa Tudo vai ficar bem mais fácil A gente só precisa ir pro nosso bioma lá e começar a construir A não ser pelo simples fato de Olha quem tá ali, é o Foca Tá todo mundo comentando que foi ele que estragou minha casa E eu vou confrontar ele e vai ser agora Não vou perder essa oportunidade Tota ele na mão Vamos até lá e colocar o escudo E aí, Foca? E aí? Que isso? Por que você destruiu minha casa? Por que você destruiu minha casa? Não, não, peraí, peraí Que história é essa de destruir casa? De onde eu tô tirando isso? Tá louco, LG? Tá todo mundo falando que você que destruiu minha casa Assume Por que você fez isso? Como assim? Como assim? Quem tá falando? Foca, ou você... Tô todo mundo comentando Ou você assume o que tu fez Ou eu vou acabar com você E sai daqui Se tu fizer isso de novo Vai ter volta E tu nunca vai me pegar Sai! Volta aqui, Foca Eu vou acabar com você agora! Ele correu Pera, cadê minha letra? Cadê minha letra? Olha, ele tá aí, pega Pera, mano Tem alguém tirando o flash em mim junto? Como vocês viram O Foca fugiu Mas Se não aparecer de novo A gente vai resolver isso Mas depois da sonequinha E agora Entra a segunda parte Do nosso plano Eu vou chamar ela De marcação O meu plano Agora é marcar Toda a área Que a gente vai fazer O nosso bioma customizado Quando você tem um tipo de projeto Como esse no Minecraft Você tem uma organização É uma das coisas mais importantes Não é não, senhor sapo? E eu percebi na metade do caminho Que eu tava pegando a ardosa Com um toque suave Daí em vez de vir Pedregulho de ardosa Vem a ardosa É normal Mas tá tudo certo Dá pra usar também Eu tava pensando E no futuro Fazer um vulcão ali Então eu acho que eu vou marcar Tipo de lá pra cá Pra tipo de ter uma noção Do espaço, sabe? A marcação ficou pronta E eu achei legal Quero fazer até um vulcão ali Depois, como eu falei O meu plano É reaproveitar Esses lagos naturais Que tem aqui já Pra gente criar outros lagos Assim não ficando artificial E ficando legal também Ok, imagina um lagozão aqui Que da hora Bom, antes então Da gente começar A demarcar o bioma aqui Eu vou querer fazer o seguinte Eu vou querer ir atrás De blocos de slime Concreto verde E vidro Ou só vidro Vamos fazer só vidro Eu quero fazer um teste O vidro vai ser A base do lago Pra parecer um lago mais Radioativo, sabe? Porém, eu quero testar Uma técnica de builders Que eu vi na internet A parte boa é que Ir voltar do bioma agora É muito fácil Já que a gente tem esse túnel Ultra rápido Que a gente fez No vídeo anterior Pronto, aqui ó Já separei todos os itens Aqui dropando no chão Pra fazer os vidros Verde e limão Deu mais do que eu esperava Ah, vou jogar as madeira fora, né? Acho que não vou precisar Tá ótimo Ah, eu também peguei Uns cimentos que eu já tinha aqui Eu acho que a melhor forma De mostrar o que eu quero fazer É fazendo aqui Então vou mostrar pra vocês É assim, olha Vamos imaginar Que tem aqui Um vidro verde e limão Se eu pular um bloco Então não nesse aqui Mas nesse E fazer outra camada de vidro Ele já vai ficar um pouquinho esfumaçado Ó a diferença Olhando aqui Olhando aqui Se eu fizer isso mais uma vez Ele já vai ficar mais Tanto que o vidro no meio Parece que nem existe, né? Agora temos quatro camadas Olha o quanto já mudou Do primeiro Pra isso Ah, e se coloca vidro Em toda camada Não funciona, tá? Por exemplo Ó, tá assim Agora tá assim É como se essa camada Nem contasse O único problema Ou desvantagem Desse método aqui De construção É que ele dá lag Mas tudo bem Olha só Com cinco camadas Como que fica mais legal E se a gente vier aqui Nessa última camada E espalhar os concretinhos Aqui os policoncretos E vira Olha aqui de cima Olha só O efeito que dá Mano Agora imagina Nossa Que vai ficar muito doido Eu quero fazer Este efeito Lá nos lagos Fato curioso É que eu tô extremamente arrependido Porque pra quem não sabe Vidro é o único bloco Que não existe Ferramenta apropriada Pra quebrar no Minecraft Então Não tem como deixar Mais rápido Esse processo Mas a parte boa Que eu pude explicar pra vocês Agora Se me dão licença Tá bom Já estamos aqui no bioma E eu não vou fazer Aqueles fundos de lago não Eu vou fazer o seguinte Já que todas as paredes Vão ser de pedregulho de ardose Essas partes assim Olha Eu já vou colocando Sabe Essa daqui vai ser A primeira poça Que a gente vai fazer Pronto A área já tá marcada Pro teste Agora a gente só tem que cavar tudo Eu acho que cinco camadas De vidro tá bom Então Uma Duas Três Quatro Cinco E aqui cimento Olha Parece doideira Mas eu tô achando Que isso aqui vai ser Mais fácil e divertido Do que parece Bom E agora Esses itens Que a gente não vai utilizar Tadinho deles Novamente Vamos jogar fora Alguns itenzinhos Assim Quase nada Olha Já tá funcionando Nossa Pior que eu tô muito animado Pra ver o resultado Desses aqui Nossa Ficou daorão Aqui de noite Deve ficar muito doido Vamos espalhar um pouco De ardose Só por esse chão Só pra gente ver Como que vai ficar Pronto gente Tá de noite Estou aqui No ambiente de teste Pra gente ver Como que vai ficar Tudo A gente vai estar Passando por aqui Vai falar Olha Que que é isso aqui Ele vai olhar Pra baixo Caraca Mano Ficou bom Ficou bom Ficou bom Agora imagina Quando for um bioma Completo disso E quando tiver Mais decoração No chão Nossa Vai ficar bom demais Eu amei Tá Vamos espalhar Então Isso aqui Pelo bioma Todo Olha Tem um cachorro Bravo Aqui Atacando o esqueleto Quem vai ganhar Essa batalha Tá dentro da vaca Vai cachorro Yo Mandou bem Tô aqui Pros seus ossos De presente Ih Domestiquei ele Tarde Seja livre Tá bom Caraca Doideira né Bom Agora que a gente já tem Então basicamente Um teste De como vai ficar O nosso chão Eu acho que a gente pode Seguir pra próxima Parte do nosso trabalho Guardar tudo Isso daqui E pegar só Esse tipo aqui Que agora Eu vou espalhar Dose por tudo Aqui Eu vou tentar Mais ou menos Seguir o padrão Aqui do chão Das coisas Pra ficar um pouquinho Mais orgânico Então tipo Aqui eu vou descer Tudo E por assim vai Então vamos De time lapse Olha Olha Digamos que Tá ficando Muito legal Eu terminei De espalhar Basicamente Pedregura De herdosa Por toda A área Que eu planejo Fazer as coisas Agora O próximo passo É a gente Espalhar os lagos No caso Os lagos São esses daqui Tá E eu tenho certeza Que esse bioma Vai ficar muito legal Obviamente Tem muitas outras coisas Que tem que fazer Como estradas Decorações É uma possível Vila Quem sabe Uma estrutura Todo bioma Praticamente Tem uma estrutura Querendo ou não Aqui era um pântano Então pode ter Uma casa de bruxa Por exemplo E o vulcão O vulcão É muito importante Mas acredito Que agora O foco principal Seja a gente Espalhar esses vidros Aqui Esse daqui É todos os vidros Que eu tenho Eu espero muito Que seja o suficiente Ainda mais Com esse lago Gigantesco Que tem aqui Na real Se vocês pararem Pra olhar Essa parte Que toda É lago Meu Deus Vai dar muito trabalho Bom Vamos ver como que fica Eu acho que vai ficar bom Bom dia gente Se passou já Dois ou três dias Que a gente começou Esse projeto aqui E agora Ele tá ficando Praticamente pronto Eu diria Olha só Que da hora Estão os lagos Mano Olha isso Todos eles Parecem um negócio Tipo surreal Sabe Deixa eu mostrar aqui De cima Mano Ficou muito doido Olha isso Como será que fica Com o mod das sombras Eu quero Eu quero ver Pronto Estou com o mod das sombras Aqui Uou É tudo muito Brilhante O vidro aqui Eu não achei Tão legal não Tipo Eu não consigo ver O fim dele Mas Não fica tão legal assim Eu vou esperar Ficar de noite Pra gente ver Se fica mais legal Tá de noite Bonitão Acho que o mod das sombras Não agregou tanto não Honestamente Vamos dormir Que a gente guia mais Mas que eu fico Gatão A luz do luar Eu fico Minha cama explodiu Depois eu vou ter Que arrumar outra cama Fazer o que Mas de qualquer forma O bioma Já está pronto sim E tá muito bom Por sinal Agora falta o seguinte Espalhar mini decorações Como lava Mini cascatas com ela Quem sabe Algumas suas Quer saber Eu vou fazer isso Eu gostei da ideia E pronto Depois de um bom tempo Eu comecei a testar Coisas novas aqui Opa Opa Quase que vi um problema aqui Calma aí E aqui também Pronto É que assim O meu plano Era fazer aqui Tudo bonitinho Assim Olha Com as gramas estragadas Mas se eu deixar Dirt aqui Vai espalhar grama Deixa eu arrumar isso Já dos outros lados Espera aí Bom Deixa eu mostrar pra vocês As coisas que eu mudei aqui Primeiro de tudo Eu como vocês podem ver Eu fiz esse caminho aqui Espalhei algumas abóboras Pra no futuro Fazer uma plantação aqui A casa de bruxa E etc Fiz aqui ó Um lago todo macabro Aqui desse bioma novo De Halloween E também coloquei Uma poça de fogo De magma Aqui ó Olha que da hora Tem bastante concreto Tem aquela pedra do bastião Tem um rodo do bioma de coral Tem fogo Tem tudo que era legal Eu até testei Colocar lava aqui embaixo Mas eu acho que não agregou tanto Ai eu tô tendo que usar Uma cama normal Já que não deu tempo De fazer uma cama nova Mas bom Por agora O bioma já tá assim Agora imagina com o vulcão E com as outras coisas Mano Eu tô muito animado Ah gente Seguinte Eu decidi fazer mais Umas mudanças Tem muita coisa Que eu quero fazer E eu ia finalizar o vídeo já Mas eu achei que precisava De mais algum tchan Então Eu fiz árvores Obviamente não árvores qualquer E sim árvores já mortas Sem folha Olha como isso já agregou Ao cenário Eu vou fazer muitos outros tipos De plantações e coisas assim Pra ficar muito doido E eu também testei mais uma coisa Que é o seguinte Como vocês podem ver Essa parte aqui tá mais baixa Eu desci o nível Do pó de congresso Nessa aqui E coloquei iluminação E eu gostei Foi uma sugestão do editor Eu gostei Eu vou refazer em tudo Depois pra ficar mais bonito Porque imagina aqui Quando aqui emitir luz Lá no final Vai ficar doido Mas agora sim Beijo a vocês Amanhã Tchau Tchau